Meia da Ponte Preta é procurado pela diretoria do Vitória para a Série A. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes a respeito desta informação, também quais são as suas principais características de jogo. Será que chegaria para ser um nome titular, por exemplo, em uma realidade de Série A do Campeonato Brasileiro e procuras também de outros gigantes clubes dentro do cenário nacional. Quero fazer também uma outra indicação de um bom destaque no Campeonato Paulista que inclusive já foi procurado pela diretoria do Vitória em outros anos. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir também o nosso canal de cortes e o link da Strike.bet, 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito para você apostar nas partidas do Vitória, por exemplo, na Copa do Nordeste e Campeonato Baiano. É só entrar no site da Strike no link no primeiro comentário. Vou passar aqui para vocês também as odds da Champions League, das partidas deste próximo meio de semana. Real Madrid e Leipzig com a vitória do Real em casa, pagando 1,55 a cada Real apostado, um empate de 4,40. Vitória do Manchester City contra o Copenhague, pagando também 1,13. E o empate entre Barcelona e Napoli, 3,80. Vitória do Arsenal também na outra semana, contra o Porto em Londres, pagando 1,29. Essas e todas as outras cotações dos Jogos do Futebol Brasileiro e Internacional é na Strike.bet, o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse nome que foi oferecido e também sondado pela diretoria do Vitória até o começo da Série A do Brasileirão, que é o volante, o meia Leonaldi. Jogador de 22 anos de idade, o Leonaldi que nesta temporada já entrou em campo 11 vezes com a camisa da Ponte Preta, que vem sim se destacando no Campeonato Paulista. Vem surpreendendo até aqui no Paulistão. Segundo informações do portal Futebol Baiano, o jogador foi oferecido pela Ponte Preta ao Vitória, que irá jogar a Série A do Campeonato Brasileiro deste ano. Segundo apurações também do Lucas Rossafa, através do Twitter, um abraço para o Lucas, excelente na cobertura dos clubes de Campinas, tanto a Ponte Preta quanto o Guarani. O Lucas Rossafa afirmou que o Vitória fez uma sondagem pelo jogador, buscou informações sobre os valores pela contratação do Camisa 5, mas ainda sem oficializar nenhuma proposta a marcar. O contrato do Leonaldi lá na Ponte Preta vai até julho de 2025. Então, estas são as informações, as apurações, pelo menos no momento que eu estou gravando este vídeo. Sobre as suas principais características de jogo, vou deixar aqui o mapa de movimentação do Leonaldi nessa disputa do Campeonato Paulista, bem preenchido na região central do gramado. Ele que já vem jogando a Série B do Campeonato Brasileiro com certo destaque desde a temporada de 2021. E a Ponte Preta que está com essa característica de revelar bons jogadores, bons volantes aqui para o futebol brasileiro nos últimos anos. Teve o Alisson que foi para o Cruzeiro, teve também o Felipinho do Atlético Paranaense, outros que eu não estou conseguindo puxar aqui também na memória, mas é uma posição onde a Ponte Preta vem sim conseguindo colocar bons atletas de destaque no mercado. O Leonaldi pode fazer uma função como um primeiro volante, mas também como um segundo. Acho que ele entraria bem, por exemplo, no time do Vitória para jogar ao lado do Dudu, talvez os dois ele intercalando, uma hora de primeiro, outra hora de segundo volante, ou uma característica também semelhante ao do Rodrigo Andrade, um volante que consegue chegar com boa qualidade na finalização, mas eu vejo o Leonaldi com mais regularidade do que, por exemplo, o Rodrigo Andrade, vestindo a camisa do Vitória. Então, uma característica semelhante a essa. Um volante com muita pegada, intensidade na marcação no meio de campo, ótimos desarmes, tanto é que na Série B do ano passado teve uma média de 5 por partida na segunda divisão. São, sim, números interessantíssimos. Ele teve uma... deixa eu até pegar aqui para vocês o número exato em relação a defender. Bolas recuperadas por jogo na casa de 3 e uma média de 3 desarmes também por partida na segunda divisão. Um jogador que ajudava bastante nesse quesito. Aparece também para finalizações de longa distância. Ele marcou um golaço contra o Goiás. Acho que já deu para perceber. Sou torcedor do Verdão. Tem um canal que chama Goiás News. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Goiás e Ponte Preta lá na Série B de 2021. Um golaço do Leonaldi de esquerda, de fora da grande área. Um cara que consegue chegar também com boa finalização. E acredito que mesmo não tendo jogado ainda uma Série A do Brasileirão, é um jogador que seria um bom destaque na minha avaliação. Chegaria para ser titular com a camisa do Vitória. É muito mais jogador do que, por exemplo, o Caio Vinícius ou o Willio Oliveira. Isso eu posso falar com propriedade, porque infelizmente tive que convivir, né? Assistindo os jogos do Goiás também com esses dois volantes hoje do Vitória. São comprometidos, aquela coisa toda. Mas para jogar, para ajudar, não é o diferencial. O Leonaldi pode não estar pronto ainda para uma Série A, mas eu faria essa aposta. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito desse assunto? Se poderia também ser uma boa alternativa na temporada passada? Foram 47 jogos com 3 gols marcados e 3 assistências. Completando o nosso vídeo de hoje, quero falar também sobre um jogador do Ituano, que já foi procurado pelo Vitória em pelo menos duas ocasiões. Nos últimos anos, estou falando sobre o José Aldo, jogador que hoje está no Mirasol, mas já teve bom destaque vestindo a camisa do País Andor. 25 anos de idade e na atual temporada soma 7 partidas com a camisa do Ituano, todas elas como titular, um contrato até o final da temporada. O José Aldo, que foi procurado pela diretoria do Vitória, tanto para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2022, quanto também ao final daquela temporada, na montagem do seu elenco de 2023, o Vitória fez sim uma sondagem. Na montagem do elenco da Série B do ano passado, houve sondagens, procuras do Leão para contar com o futebol do José Aldo, um jogador também que já foi bastante disputado pelos clubes do Brasil, já que ele pertence ainda até hoje ao Guarani, esse clube do interior de Santa Catarina, que vem emprestando o jogador ano após ano. Quando ele deixou o País Andor ao final de 2022, houve interesse tanto do Vitória, da Ponte Preta, do Bahia, que sondou o jogador na metade do ano, também do Ituano, do Botafogo de Ribeirão Preto, do Náutico, ele acabou indo para o interior de São Paulo, onde realizou 40 partidas pelo Ituano na temporada passada. Não acho que o José Aldo chegaria para ser um titular na Série A do Campeonato Brasileiro de forma incontestável, mas é um jogador que eu vejo uma carência no Vitória atualmente, esse segundo volante, sabe? Esse jogador de meio de campo, que não é nem um camisa 10, mas também não é aquele volante que não sabe jogar, só aquele volantão pé de ferro. Vejo o José Aldo com muito mais qualidade de jogo, com a bola nos pés do que o Willi Oliveira, do que o Caio Vinícius, uma característica também semelhante do Dudu, mas que defende menos, defende bem menos do que em relação ao Dudu. Tem boa inversão de jogo, também boa movimentação, consegue e gosta de ter a bola nos seus pés, buscando dribles curtos, saídas também pela região central do gramado. Eu gosto do José Aldo, acho que já merece, por exemplo, uma oportunidade na Série A, não para ser um titular absoluto, não é um jogador que eu estou aqui falando, que chegaria para resolver, essa questão do meio de campo, ou da camisa 10, mas para a composição do elenco, acho que seria uma boa oportunidade. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, nos comentários, o que você pensa sobre esse jogador, o torcedor do Paysandu também, que acompanha aqui o nosso canal, vai poder responder. Pelo Paysandu, ele jogou em 2021, chegou no finalzinho da Série C, oito partidas com um gol marcado, sendo uma aposta da diretoria, após o campeonato gaúcho, disputado pelo Pelotas, no comecinho do ano. 2022 fez a temporada completa, e foi sensacional. Naquela temporada, mesmo o Paysandu não tendo conseguido o acesso, marcou cinco gols, e deu três assistências, em 42 aparições. Na temporada passada, ele até começa como reserva no Ituano, mas pega confiança moral no finalzinho da Série B, mesmo não tendo marcado gols ou assistências, foi um jogador muito útil na segunda divisão, onde o Ituano ficou no meio de tabela, e nessa temporada foi sim procurado, também pelo Paysandu, mas as negociações não evoluíram, ele queria continuar em São Paulo, para a disputa do Campeonato Paulista, mas tenho total certeza, que o foco do José Aldo, nesse momento, é a Série A, do Brasileirão, se tivesse aí uma oferta, com a sondagem, enfim, uma chance de disputar a elite do Brasil, acho que o jogador priorizaria, esta possibilidade. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, nos comentários também, o que você pensa, sobre essa região do meio de campo, o que o Ituano precisa fazer, até o começo da Série A, sobre o Caio Vinícius e o Willian Oliveira, no momento que eles foram contratados, eu já falei isso aqui, poderiam ser boas opções, para a composição do elenco, a questão que o Ituano cometeu, o mesmo erro que o Goiás fez, nas duas últimas temporadas, contratou eles para serem soluções, e isso o torcedor vai sentir raiva, vai ficar decepcionado, daqui até o começo, até o final da temporada. Para isso não acontecer, o Vitória precisa ir bem no mercado, se movimentar certo, tirar a grana do bolso, e buscar boas opções. Pode deixar a sua opinião, se alguma dessas te agrada também. Fechado? É esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de quartos, e o link da Strike.bet, 100% de bônus, no valor do seu primeiro depósito, e concorrendo também, a sorteios semanais, o link da Strike, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês, foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.